e salve galerinha todo mundo tranquilo bom vamos lá hoje eu vou mostrar para vocês como instalar o tal do recalbox tá a versão que a gente tá é o dragon blaze e eu vou instalar um raspberry 3b mais é primeira coisa é baixar a imagem ele aqui para fazer o download da imagem já tem imagem embaixada aqui e aí nós vamos vir aqui então no recalbox né a imagem tá aqui a gente tem que gravar ela numa pendrive vamos abrir o balena et é o programa que eu consigo usar é bem fácil de usar para o windows para lindos funciona igual tá eu tô indo aqui mas para o windows é idêntico o próximo procedimento download da imagem seleciona aqui então a downloads recalbox nós queremos seleciona a pendrive que você quer e clique em flash tá é quando termina procedimento nós vamos colocar um respire pai eu tenho meu já montado na tv com um controlezinho a usb tipo do playstation aqui do dualshock e um teclado e mouse para configuração inicial beleza é bom terminando procedimento aqui do 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 balena etcher passamos para televisão agora para continuar a configuração dele bom galinha estamos aqui ele botou para demorar um pouquinho eu não sei se ele travou desliguei liguei ele voltou e funcionou eu tô com um cartão de memória grande vocês viram lá 128 gigas pode ser esse o motivo dele não tá funcionando tão bem e tal porque o cartão maior do que se supostamente espera né eu apertei os botões do controle apareceu automaticamente né para você configurar aí o seu o seu controle então vamos começar por isso vamos começar por aí e vamos ver até onde a gente precisa configurar o controle para começar a configurar o próprio console né então beleza vou apertar um botão qualquer para começar a configurar ele pegou lá o controle será que ele falou para cima para baixo esquerda e direita joystick 1 para cima para a esquerda para cima para a esquerda a b x y start select l r l 2 r 2 r 3 r 3 r 3 o hotkey eu não tenho nenhuma hotkey aqui para ele deixa eu ver se esse botão aceita e não botão fazer uma lógica mas ele não aceita um comando não tem mais nenhum botão sobrando no meu controle então vou apertar um teclado um enter mesmo e ele não deixa usar o teclado hahaha bom esse axis não vai dar problema quando apertar para baixo não é lógico mas enfim pessoal é por aí deixa eu ver se eu consigo 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 a gente tem alguma coisa coloquei o botão 9 que é o start então enfim vai ser isso aí temos aqui então nossos nossos consoles né eu não sei se vai vir alguma rua aqui dentro eu imagino que não mas a gente esperava opa sim existem algumas uns aqui no nintendinho vamos ver o super nintendo se a gente acha aqui o super nintendo donkey kong só tem como rum bom aqui nós podemos conferir algumas coisas primeiro quando você aperta o start você já tem o seu code tá para você poder assistir vídeos etc e tal se você colocar algum hd pendrive etc ele vai abrir o code quem quer ver o vídeo sobre o code é vou deixar na descrição para vocês verem como é que funciona e o que que é beleza opa perdão botão errado aqui nós podemos a mostrar onde vai ser guardado né qual vai ser o armazenamento usado o idioma e o nosso teclado aqui meu teclado é espanhol quero português e pronto ele vai iniciar agora para poder fazer as mudanças tá vamos para ele iniciar aqui e voltamos para nossas configurações então aqui tá tudo certo colocamos o que a gente queria tá em português bonitinho configuração de jogo formato de tela automática você pode enfim eu não sei bem o que seria esse formato de tela aqui para mim no meu caso a tela tá perfeita na televisão então eu não tenho o que fazer aqui para falar a verdade a gente não tem muito configurar não se você quer reconfigurar o controle ou outro controle tá por aqui que você pode fazer inclusive o controle bluetooth você vai parear aqui você pode estar usando o teclado também agora estou usando o teclado vocês não estão vendo mas esse aqui é o teclado então supostamente se você tivesse controle bluetooth não funcionaria de primeira né bom voltei a usar o controle só para vocês saberem vocês estão me vendo aqui no cantinho né mas não estão vendo a minha mão a confiração de interface o cara toda hora é um botão aqui então você pode colocar algumas configurações na sua tela aí inclusive o legal que seria por exemplo um tema né se você quer como é que é como vai ser a transição o fade é apagar e sumir como como a transição slide instante vamos colocar aqui vamos mudar para fade uma coisa diferente o tema nós só temos um aqui e nós podemos configurar uma coisa mais do tema aqui como cores etc e tal né mas eu não vou mexer muito nisso aqui não isso aqui é só de personalização para vocês isso aqui é só uma máquina de teste né a gente não tem muito o que ficar brincando e atualização de jogo isso seria pertinente ser feito depois que a gente copiar algum jogo a mais para cá tá então por enquanto eu vou deixar aí não e vou fechar ali áudio você quer aumentar o volume ele fica sempre não fica no máximo né qual saída isso é se você por exemplo tiver usando o jack para poder colocar caixinha de som se é um um stand alone né você não vai usar a televisão etc você pode escolher qual saída de áudio você vai ter aqui deixa eu deixar em alto como tava cadê alto ele dá uma travadinha depois que você muda a primeira vez pessoal aí ele demora para aparecer eu aumentei lá e ficou muito alto né deixa eu tirar o volume aqui pra gente quem quer usar o wi-fi vai poder usar aqui vai configurar aqui a entrada manual né você vai escrever o nome da rede e a senha dela como eu tô usando o cabo né já tem até um ip aqui tá vendo eu não preciso fazer isso mas é aqui que você configura o wi-fi caso você necessite overclock vocês podem fazer aí lembrando que pra quem quiser fazer overclock pra poder jogar primeiro faça só se realmente for necessário porque ele esquenta bastante nos testes que eu fiz com overclock normal sem nenhuma sem nenhum emulador e aí se você não tiver um dissipador cooler se tiver em um lugar ventilado e tal né você pode ter problema de travar e em caso extremo até estragar queimar né o bichinho ali porque esquentou demais então como é o 13b mais 1.4 GHz é o básico e você poderia aumentar o extremo 1500 é muito difícil chegar e manter um overclock desse pela temperatura tá pelo menos no case com cooler que eu uso com dissipador que eu uso aqui no meu Raspberry um turbo um high foi viável pra mim quando eu fiz o overclock então se fica a questão de teste de vocês por causa de case e etc beleza inicialização se você quer abrir direto no code por exemplo né ou aonde vai abrir ou qual vai ser o primeiro emulador enfim algumas configurações que isso depende também do que você quer fazer aí e como que você quer que o seu box funcione tá não tem muito mais que isso não vamos ver o que tem aqui de avançado emulador padrão aqui também não tem muita coisa que a gente precisa mexer não tá a não ser se que você queira ativar o carregamento automático aqui que eu não sei que que vai carregar automaticamente mas quando precisar ele supostamente vai fazer configuração do code ele tá ativado aqui você pode mais uma vez mais um lugar você colocar na inicialização e ou pressionando x o controle mas enfim é para configurar o code em si você tem que entrar nele para poder fazer a configuração mais uma vez lembrando vai estar na descrição do vídeo aí configuração do code depois que você abre ele é tudo igual tá segurança que você quiser trocar a senha eu aconselho você fazer isso sei lá porque senha padrão é feio para caramba né overscan é isso para a tela se ela tiver menor ou maior ou cortar um pedaço isso é uma configuração do raspberry pi mesmo é mostrar framerate se você quiser mas eu não quero ver não e pronto avançado tem isso e acabou mas então como é que a gente vai fazer para poder colocar rom aqui dentro desse bichinho aqui bom galerinha vim para o computador para poder fazer isso nós vamos fazer isso remotamente tá o que nós vamos fazer aqui no computador como eu estou com o linux eu vou escrever ali no endereço que eu quero né smb dois pontos barra barra e o endereço do meu raspberry pi notem que aqui mudou lembra que a gente tinha olhado lá era 139 agora estou colocando 141 né porque eu não consigo conectar via SSH nele parece que tem um bug aí então o pessoal fala que as vezes para você acessar ele via wi-fi você tem que ir depois de configurado toda vez que reiniciar você tem que ir lá desativar e ativar wi-fi novamente para conectar se acontecer com vocês já sabem qual é a solução só desativar e ativar wi-fi no meu caso eu coloquei ativei wi-fi configurei para poder tentar fazer por ele não conectava assim mesmo e isso eu consegui através do samba pode ser que o SSH esteja desabilitado a conexão principalmente porque o usuário que a gente tem é root né mas para não complicar o vídeo eu não vou mexer com isso agora não com vocês eu vou fazer por samba se tiver no Windows o que você tem que fazer é colocar o mesmo IP só que duas barras invertidas tá quando você apertar o Windows R lá para abrir o o para executar uma tarefa né então é duas barras invertidas e o IP e ele vai abrir essa pasta aqui share é dele tá vendo eu vou abrir aqui dentro que eu quero aqui é por exemplo o code aqui seria inclusive filmes músicas e fotos para colocar no code se eu quiser músicas eu não sei de onde que é isso até porque o music tá vendo o code mas enfim save screenshot tal temas se eu tiver algum tema novo para colocar e roms aqui certo ele vai carregar agora um monte de pasta cada pasta para um console para abrir eu tenho aqui algumas roms que eu baixei só para fazer teste vamos até ela que estão aqui no YouTube então nós temos aqui por exemplo algumas roms roms vou vir aqui em SNES vamos começar para o SNES que eu já abri aqui e tá aqui uma roms eu vou copiar mais uma duas três roms diferentes para ele aqui tá ctrl c ctrl v mesmo ele vai copiar agora vamos copiar algumas roms do N64 então deixa eu selecionar elas aqui vou procurar por aqui por N64 ele tá aqui vou copiar elas aqui bom ele tá copiando no momento agora enquanto ele copia vamos já procurar a pasta do Mega Drive Mega Drive aqui e vamos já pegar aqui os arquivos do Mega Drive e copiar também porque eles são todos pequenos não vai demorar muito certo bom terminou de copiar um tá copiando ainda o N64 olha que eu terminou de copiar aqui eu vou voltar agora para o video game perdão para o emulador ali para o Raspberry Pi para a gente atualizar os jogos e ver se funcionou beleza bom deixei aberto para vocês verem aqui que eu conectei o Wi-Fi né quando você clica aqui você não vai precisar escrever o nome do Wi-Fi vai dar uma travadinha porque ele tá lendo a lista de Wi-Fi dele você pode selecionar quase igual o celular computador etc tá não é tão manual igual eu achava não mas só para informar vocês eu vou fechar aqui eu ainda não fiz nada tá para vocês verem que ainda não atualizou aqui certo eu posso vir aqui agora por exemplo atualizar esse de jogos vou dar um sim eu não sei se é necessário fazer para todos os consoles ou nós vamos testar agora mas tá aí Zelda Super Donkey Kong 2 Super Mario foram as três uns que eu copiei o outro que a gente tinha colocado e mexido era o Master System e o Nintendo 64 o Master System já copiou essas três uns são as que eu coloquei aparentemente então não tinha nenhuma aqui Master System e Nintendo 64 sim estão aqui eu tô com cópia né várias vezes aqui pelo seguinte motivo galera eu tava com arquivos lá quando eu baixei tava um Z64 U64 N64 era exceções diferentes eu não sabia qual arquivo que era eu acabei copiando todos por questão de tempo né pra gente não perder muito tempo aí na hora de fazer isso então vocês viram também que quando eu mandei atualizar que é essa de jogos né esse menu aqui foi o Start que eu apertei lembrando que o meu Start além de Start também é a Hot Key beleza e atualizei os jogos ele atualizou todos os consoles de uma vez tá não foi só um eu vou abrir aqui rapidinho um jogo qualquer só pra gente ver que funciona mesmo embora não tenha mostrado pra vocês que não tinha nenhum jogo aqui é o que o que eu copiei e tá aí rodando tá eu não vou ficar jogando pra vocês não porque primeiro esse controle aqui não sei nem como vai ser o Z e etc e tal são muito o que que eu fiz que fechou enfim são muitos botões aqui pro N64 pra gente configurar e testar mas tá aí funcionando vocês viram aí bonitinho é tá legal ah sim é porque o Start é o Hotkey se apertar o Hotkey eu saio do jogo eu tenho que trocar o Hotkey pra Select senão ele vai fechar mesmo tá mas é isso aí galera é espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que tenham gostado de vocês instalar aí o Recalbox temos vídeo do Retropie também no canal temos bastante vídeo sobre o Retropie no canal além só da instalação comum e espero que tenham gostado atendendo vocês e até a próxima galerinha se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no Library até a próxima galerinha